Nó me da agonia, vai arrumar isso ai Agostinho O que? Esse negócio fumaçando ai Ah, daqui a pouco eu vou arrumar, deixa o Jeremias encostar Nó errou! Errou! Agora acertou Não, 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 não Faz isso não Felipe explode né Uhum Explode nada Não Ai porra, to cheirando o cu do cachorro Ele tem um cuzinho cheirosinho ué Não falou isso não Ih, é no Ai bolota Meio da ta cheirando teu rabo seco ai Morde ele, morde ele Por que? Ainda elogiei Eu e a Camila a gente ta indo ali no sul e já volta tá Oito palitos Você quer me matar bolota, é isso mesmo? Tem no que aqui Ah, ta bom Oh, olha se for pro meio da rua vai ser foda hein Nossa, levanta pra você ver Mas levanta Ixi Ixi, errou Não, não faz isso não, você já me acertou uma dessas hoje Ah, é né? Cai na hora Levanta pra você ver Malmei, deixa eu testar o negócio O que que você quer testar? Nem imagino que você queira testar Caralho, pra que isso, cara? Nem machucou né? 15% Ah, maravilha Estrela Não, o Augusto machuca mais É que o Augustinho é mais frágil Olha lá como ele é mirradinho É por isso Caramba, pra que esse chute, mano? Opa, aqui essa ignorância, velho É só porque a doutora não ta ai né? Você vai aproveitar né? Eu não Não acredita, Augustinho Além de não conseguir acertar, o americano ainda tomou um rola Arrombado Olha o bolota Neném gostoso chegou aqui Vai lá dar uma mordidinha no binho Pra que isso, Augustinho? Ele sabe Ele sabe Ele sabe Caralho, velho Pra que isso? Eu falei pra mim, sabe? Quando você fala pra você Sim Eu percebi Tô muito louco Eu ia até falar pra tu Caralho, binho Planejado Na contraimão mesmo Ah, aqui tem que ser, viu? Vai subir ai? Ae, binho, boa Muito bem, viu? Gostamos Quebra ai Quebra ai né? Se eu tivesse dado impulsozinho eu acho que ia Eita caralho, quebrou tudo Estou desgraçado Olha lá, até, até se desmaiou pra fingir que não é ele Bolota, você é muito sem vergonha, Bolota Enxergo ali, é importante Na parte importante do HRP Fugido de vergonha Olha lá, fugiu de vergonha Bonitinho Tem que levar o Otávio no nosso trote Binho Binho, ele conhece todos os trotes, Binho Ah, mas conhecer é diferente de participar, né? Caralho, velho, eu sou muito acrobata Puta que pariu Olha isso, velho, muito acrobata Pô, Agostinho, enfia essa chave no seu cu O Bolota achou O Bolota achou Ficou puro chave no outro, meu Deus Olha lá, olha lá Caralho, velho, olha, eu sou muito acrobata Ah, não acredito Sabe que foi eu mexer a cabeça Porra, devia ter ficado quieto Seja bem vindo ao hospital Caralho, errou Errou, velho Errou Errou feio Ainda bem, porque não era pra dar solto Você sabe que eu vim preparado, né? Caralho, Otávio, até Você comprou um taco, Otávio Mentira que você comprou um taco Ô... Ô, Albertão, então Olha aí Pega tua mochila ali, ô, Alberto Ah, gostei, gostei Ah, do Lucas, né? Ih, vem um pra cá, daí Vem o Otávio, então Tá, vem o Zeke, então Vou separar, vou separar os amigos Caralho, pra que isso, velho? Pra que isso, mano? Ele tomeu uma mordida aqui, cara É foda, é foda A gente ia ter um cachorro, cara O Binho já caiu Ó, só Só esse E depois vamos... Ai, o cachorro Caralho, você bateu no Bolota mesmo? Você é louco, Otávio? Não, era aqui, entendeu? Mas já tá, não precisa mais O Bolota, ele morde e dá uma porrada Ah, não, ele é do meu time já Eu não sei, eu não sei mais que time que é do meu time, o dia é possível Perchou, ganhamos, ganhamos, ganhamos Vamos aqui Eu tava correndo com o cara aí Não, ele tava trazendo com o cara aí Tá atrasado, tá atrasado, hein? Todo mundo me empurra, hein, seu palhaço Volta aqui Volta aqui Eu que sou palhaço, mas tu que tá pintando a cara aí, né? Nossa, tá achado, velho Tá achado, mano Que tá achado ele foi, velho Preconcetuoso Cara aí, tio, não é não Tá achadaço, velho Vou chamar meu advogado Que advogado? Ele acabou de falar que eu sou palhaço pra pintar a cara Foi contra minha... Minha... Minha tribo Não vem não, seu cretino Só não dá risada Só não dá... Nossa, mãe do céu Só não dá... Tá dando risada ainda? Você me desculpa, Índio Desculpa de coerro lá Caralho Vou te mostrar aqui meu abraço Mas, Índio, você tá com o olho branco aí, tá meio estranho, cara Não vou dar beijo não, filho Sai de perto, seus porra Como é que é? Como é que é? Sai de perto, seus porra Cadê o Décio? Preciso apresentar a namorada do Décio aqui, ó A dona Jurema Conhece a namorada do Décio, Antônio? Mas tu pare de falar essas besteiras? A namorada do Décio, conhece? Tu vai ver namorada do... Namorada do Décio Que isso, dona Jurema Namorada do Décio, olá Como é que é seu sobrenome mesmo? Jurema, mano Vai ficar bem, Jurema, mano no Décio Pinto, né? Oi, mais duas palavras que tu me direcionar a mim Eu vou te arrebentar na pancada Dona Jurema, só lembra quem cuida da senhora aqui sou eu, né? Eu sou o médico Quem cuida de tu é a mamãe Não, minha mãe já é falecida Só tenho vó Também é falecida, né? A senhora já andou de quadriciclo? Não andei Ah, duvido Meu pai no teu... Opa No teu... Dona Jurema, conhece o Caveira, dona Jurema? Não conhece Caveira, conhece a namorada do seu Décio? Olha, eu já falei duas vezes pra tu Não, dona Jurema, não pode Não pode, dona Jurema, por favor Eu vou te pegar a mão no vídeo Não pode, dona Jurema Ô, Jurema, a senhora é casada? Não sou Que isso? Tá namorando com seu Décio Ué, cadê minha mota? Tá lá do outro lado, dona Jurema Mas então vamos ver Um beijo pra senhora, melhoras, tá? Muito louca essa véia, mano Muito louca Muito, né? Ela, eu juro por Deus, Augustinho Ela me deu um soco Não machucou nada Olha lá Por causa da idade, né? Aham Então... Então, gente, a gente precisa promover o encontro dela com o Décio Pra eles namorarem E aí